Alô rapaziada que me acompanha, muito obrigado. Emerson Braza novamente na área. Essa música que vai pro Wellington Rufino, lá do Rio de Janeiro. Caprichosos de Pilares 2010. Beleza, me pedi essa música aí, não tá dando pra ouvir legal aqui. O som que tá meio ao vivo aqui, alguns acordes aqui. Mas vamos lá, né? Som maior, beleza? Tá bastante baixinho pra ouvir. 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 Amém. É isso aí, valeu rapaziada, valeu Wellington do Rio de Janeiro aí, que me acompanha aí. Grande abraço pra vocês, valeu.